Estamos aqui na Nova Fitness e nós vamos explicar pra vocês a possibilidade de ficar com um corpo legal agora, pro começo do verão, tem 3 meses ainda. Nós vamos explicar pra vocês. E agora sim, vamos conversar com um profissional da área, o Guilherme, que é personal e também é um instrutor aqui da academia. Vai falar pra gente um pouquinho o que tem academia pra passar pra vocês as várias opções. Guilherme, são várias opções que tem aqui em Nova Fitness, né? São várias opções. Meu nome é Guilherme Rodrigues, sou instrutor e personal da academia Nova Fitness. Academia onde tem muitas atividades físicas, sendo elas musculação, ritmos, treinamento funcional, pilates, lutas e também temos uma lancheria que oferece pra manter uma alimentação equilibrada e adequada, potencializando ainda mais os resultados dentro desse plano de atividade física. A pergunta é, 3 meses, dá pra dar uma melhorada aí no shape da galera? É uma dúvida de todos, é algo que todo mundo quer. O que eu posso dizer é o seguinte, existem meios e existem crenças e achismos, né? Então, assim, tem coisas que pode ser que dá um resultado, mas esse resultado será que é o que eu quero nesses 3 meses? Será que tá relacionado ao que eu quero? Mas também podemos dizer assim, que com uma alimentação equilibrada, com atividade física regular, com descanso, sono, tudo isso influencia pra uma performance e pra uma atividade física melhor e um resultado melhor, obviamente. E de preferência sempre com um profissional da área? Sempre com um profissional da área formado, de preferência, pra ter toda uma segurança, uma questão de segurança literalmente mesmo, porque o profissional formado tá aí pra ajudar, pra educar, principalmente pra educar o aluno diante das atividades. Muito bem. Nós vamos então agora para o funcional mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Já voltamos. Estamos no setor do treinamento funcional. O Guilherme vai explicar pra nós como funciona esse setor, que ele é bem diferente, por exemplo, lá da amaliação, né Guilherme? É diferente da musculação, sim. O treinamento funcional, ele tá relacionado totalmente ao centro de força do corpo, mais conhecido como core. Esse treinamento, ele tá relacionado principalmente pela função da pessoa. O termo funcional tá totalmente relacionado à função de cada pessoa. Eu trabalho sentado, vou fazer o treinamento funcional específico pra mim que trabalho sentado. Eu trabalho em pé, vou fazer um treinamento pra fortalecer grupos musculares que seria pra ficar em pé. Outra coisa, os exercícios, eles são multiarticulares, eles não trabalham apenas com uma articulação, o que diferencia da musculação. Então, são treinos que eu deixo a minha base forte, ou seja, meu centro de equilíbrio do corpo forte. E os exercícios estão totalmente voltados para isso, junto com condicionamento físico, entre outras valências físicas. Resistência, força, velocidade, agilidade. E aqui tá a Vanessa, ela vai dar uma demonstração na corda naval. Um treinamento de alta intensidade, que a gente pode criar protocolos diferentes, relacionado a cada condicionamento de cada pessoa. Vanessa? Quanto tempo, mais ou menos, pra fazer isso? Normalmente, existem protocolos de HIIT, de alta intensidade, que são treinamentos intervalados de alta intensidade, que podem ser feitos com 20 segundos, 30 segundos, 10 segundos de intervalo, 20 segundos de intervalo. Pode ser adaptado pra cada pessoa, né? De acordo com o condicionamento dela. Muito bem. Bom, nós aqui mostramos, claro, uma pequena demonstração aí do funcional. Nós vamos agora pra parte da musculação, mostrar pra vocês também como é que funciona a parte da musculação. Vamos pra lá. E agora estamos no setor de musculação. Guilherme, é extremamente importante passar pro telespectador, que não é só peso, não é só anilha. Tem toda essa parte aqui relacionada com esteira, transporte, escada. Isso é importante também, né? É importante, né? Pois nem todo mundo gosta dessa parte de máquinas, polias, enfim. E a academia oferece diversas opções, como já foram citadas essas três, até pra pessoa melhorar seu condicionamento, sua resistência, entre outras condições físicas, vamos dizer assim, entendeu? Então, opções tem muitas. Só basta querer, né? Vai do que dá pra pessoa querer. E é extremamente importante também fazer esse trabalho de cardio. Exatamente, né? O treinamento de força, mais conhecido como a musculação, ele deixa uma certa limitação na parte de condicionamento físico, na parte de resistência aeróbica, que é algo que também deveria ser treinado pelas pessoas que estão dentro da academia, né? Porque melhora desse condicionamento, melhora a parte do treinamento de força também. Muito bem. Agora nós vamos pra parte de realmente musculação, a parte pesada mesmo. Já voltamos. E agora chegamos no setor da musculação. Aqui sim, extremamente importante a presença do profissional. Por quê? Qualquer exercício errado, movimento errado, pode criar um dano aí pra saúde do aluno. Extremamente importante, né, Guilherme? Exato. Então toda a questão de ajuda do professor, de auxílio, de correção postural faz com que o aluno se sinta mais seguro, primeiramente, que o aluno se sinta confiante pra fazer os exercícios, porque o professor tá atento, né, a melhorar, a corrigir isso daí. E também, como todos conhecem, né, essa parte de educar o aluno a fazer exercícios corretamente faz com que ele execute de uma forma melhor, que crie uma consciência corporal melhor e que se sinta seguro pro exercício mesmo, né? E a Vanessa vai fazer umas demonstrações pra nós aí, né, braço, peito, perna, enfim. Exato. Nós vamos fazer alguns exercícios onde necessita de uma correção melhor, até pra gente demonstrar para os telespectadores, né, entenderem como funciona essa parte de correção, de padrão de exercício, de estabilidade, enfim, entre outras funções articulares, né, pra não sentir dor e ter uma segurança mesmo no exercício. Muito bem. E depois, daqui, nós vamos para a parte de Muay Thai. Vamos conversar aí com o Ben Hur pra falar também a respeito desta modalidade que tem aqui na academia. E agora nós estamos aqui no setor de Muay Thai. E aí, a pergunta, bom, quem não quer fazer musculação, quer fazer Muay Thai, qual os benefícios do Muay Thai? Quem vai explicar pra nós é o treinador Ben Hur. Qual é os benefícios do Muay Thai e qual a diferença da musculação? Bom, primeiramente, o Muay Thai trabalha todos os músculos do corpo. Diferente da musculação, a musculação, ela trabalha um programa, digamos assim, sempre a mesma coisa, com carga, então se torna pra algumas pessoas meio chato. Tem o Muay Thai como válvula de escape, porque a gente sempre, os trabalhos são diferenciados. A gente trabalha toda a musculatura do corpo, eliminando em média 600, 700 calorias em uma aula e trabalho de ataque, de defesa, chute, cotovelo, joelho. É muito bom pra quem quer entrar em forma, né? Perder gordura, tonificar a musculatura. Muito bem. Daqui nós vamos lá pro Pilates, ok? Voltamos já já. Estamos agora aqui no setor de Pilates. Vamos conversar com a professora Jossi. Ela vai explicar pra nós como funciona o Pilates, quais as suas benfeitorias para o corpo humano. Eu até brincava com a prof antes, que daqui a pouco dá até pra trocar a musculação pelo Pilates, porque tu faz bastante força, né? É, se eu falar isso, eu vou apanhar os professores ali. Mas ele é um exercício muito completo, é um exercício que ele abrange toda a parte musculatória, esquelética, então ele é um exercício que ele compromete equilíbrio, flexibilidade, alongamento, trabalhamento, trabalha tanto a parte mental quanto a parte muscular, então é um exercício muito completo. Se eu disser que substituir musculação, os profs vão me ensuar depois, né? Importante fazer musculação e Pilates. E Pilates, aí é o casal perfeito. Então o Pilates, ele tem vários benefícios, né? Pra saúde, pra alma, pro corpo. É um exercício muito completo pra quem tem também restrições pra outros exercícios que não pode ter impactos, esse tipo de coisa, assim, Pilates é o ideal, né? Pra musculatura e pro corpo. Legal. E você encontra tudo isso aqui, na Nova Fitness. É, vem pra cá. Daqui nós vamos para o setor de dança, certo? Então aguarde aí que nós já voltamos. E agora nós estamos no setor de aula de ritmos, que é a dança. Mais uma opção aqui na Nova Fitness. O Guilherme vai explicar pra nós um pouquinho o que é esta aula de dança. Então como puderam ver, a professora Vanessa, né? Fazendo, demonstrando como funciona a aula. Ela tem uma queima calórica, ela trabalha a parte cardiorrespiratória, ela melhora o condicionamento, ela também tem a... Entra principalmente a parte motora, de consciência corporal, de coordenação motora, no caso, né? Que também as pessoas sentem muita falta disso. Então é uma forma fácil, divertida e deixa as pessoas felizes de poder praticar isso daí, né? Essa atividade, no caso. Então vem pra cá. Tá chegando o verão, três meses, dá tempo. É aqui Nova Fitness.